E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Que tal dirigir 291 quilômetros sem gastar um centavo de combustível? Andar aí utilizando apenas a energia produzida pelos nossos painéis fotovoltaicos. É isso que a BID vai nos proporcionar aqui no Brasil, presta atenção. Estão trazendo e vão fabricar aqui no Brasil um carro elétrico que a gente vai poder carregar nessa tomadinha aqui. E para você e para mim usuários da energia solar, a gente que produz nossa própria energia, nosso custo pode sair de graça. A gente vai poder carregar esse veículo, essa pequena e super potente bateria da BID, bateria de ponta aí, que vem competindo e desbancando até a Tesla. Vamos poder carregar essa bateria na tomadinha comum, 127 ou 220 volts, utilizando apenas um adaptador. Isso vai ser possível porque essa fábrica BID, que é também uma das maiores fabricantes de placa solar aí do mundo, que já vende várias placas aqui no Brasil, inclusive eu tenho minhas placas BID lá em cima também, placas muito boas, de 460, 340, já comprei placas deles. Essa empresa está vindo para aqui o Brasil. Está se instalando aqui pertinho, em Camaçari, na Bahia. Vamos comprar aí a antiga fábrica da Ford em Camaçari. E a produção dos seus carros elétricos, ônibus, baterias, vai ser aqui na Bahia. E com isso vai proporcionar aí ao usuário brasileiro carros elétricos de altíssima qualidade. Nós não estamos falando daqueles refugos, aqueles carrinhos que vem peba pelado, não, só para dizer que é elétrico, não. Nós estamos falando do top de carros aí compactos, top de linha, com tudo que você imagina de central multimídia, de telas, de ar-condicionado digital completo, tudo que você imaginar, de alta tecnologia vai ter nesse carro de 149 mil reais. Aí você diz, ah, para a realidade do Brasil ainda é muito dinheiro. Ok, mas não vamos só pensar assim. Imagine que você está comprando hoje carros comuns a combustão por 119, 120, 140 mil e você vai ter um carro elétrico, onde você vai plugar na tomada 110, 220 volts. Vai carregar uma bateria de altíssimo desempenho, 44,9 kilowatts de capacidade. Essa bateria tem e de um tamanho compacto. E você vai poder rodar 291 quilômetros, vai atender a necessidade da maioria da população brasileira que utiliza esse carro para ir para o trabalho, deslocar, resolver pequenas coisas. 291 quilômetros. E você, no meio do caminho, ainda pode parar em algum posto e fazer aquela recarga rápida, porque essa aqui vai ser uma recarga lenta na sua residência, utilizando aí seu próprio sistema de energia solar, sem pagar um centavo a concessionária com sua própria geração. Mas se você estiver viajando e quiser recarregar em um posto aí que tem aquelas tomadas de carga rápida, essa bateria tem uma capacidade de 20% para 80 em apenas 25 minutos. Ou seja, 25 minutos no cabo de recarga rápida, você já recupera 80% quase da capacidade total de sua bateria, tendo aí uma autonomia maior para você completar seu destino. Ou você pode parar em uma residência comum, aí do seu parente, que está no meio do caminho, etc e tal, botar na tomadinha e fazer a recarga mais lenta e no outro dia ou mais tarde, já poder completar a sua viagem com mais 291 quilômetros de autonomia. Gostei muito da novidade, não tenho capacidade ainda para ter um veículo desse, porém, é melhor que esteja disponível aqui. É melhor que os mais caros e os melhores cheguem nessa faixa aí, para que os outros vão aí diminuindo o preço e olhando, ó, se estão oferecendo um carro de altíssima qualidade e altíssima tecnologia elétrica, 291 quilômetros de autonomia com a recarguinha na tomada 110 ou 220, como é que eu vou oferecer uns carros velhos desse fumaceiro por esse preço? Com menos da metade da tecnologia que esse carro está entregando. Então, bem-vinda, BID, espero que a tecnologia de vocês esteja aí acessível a todo mundo. Outra coisa boa é que, além dos carros, vamos ter produções aí de baterias. Você acha que é mais fácil a gente adquirir baterias aí para utilizar no nosso sistema Off-Grid de altíssima capacidade, compactação e desempenho com a fábrica aqui no Brasil? Imagine, carros aí fazendo manutenção, saindo aí um packzinho de bateria semi-utilizado, disponível para a gente. Vamos sonhar. A gente do Off-Grid, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Além de poder usufruir desse super veículo que está chegando aí, o nome do veículo, o Dolphin. Eu acho que eu já deixei aí no vídeo algumas especificações e fotos desse veículo, mas só para que fique registrado, é o Dolphin, o golfinho aí da BID, que vai chegar com tudo aí para inovar nos carros elétricos aqui no Brasil. Nos próximos dias, eles devem anunciar aí a compra da fábrica e já a perspectiva. Apesar que já falaram que não querem passar de 2024 sem já estar entregando veículos elétricos aqui no Brasil, com a capacidade de produção de 150 mil veículos ao ano. Vamos aguardar mais novidades aí que envolva geração própria, energia, baterias. A gente traz aqui no canal para vocês. Salve acumulado para o próximo vídeo. Valeu!